Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal. Já vou começando com a foto desse meme super estranho dos teletubbies que estão nos jogadores de futebol que eu não sei, mas eu vou colocar talvez no próximo vídeo a continuação. Mas aí, eu vou continuar, tá bom? Então, o que é o resumo desse vídeo? O resumo desse vídeo é o seguinte. Eu vou trazer mais um download, como vocês gostam, né? Mais um download. E dessa vez, o download de hoje vai ser o do Starday Valley, que é um jogo de sobrevivência. Não de sobrevivência, de convivência também. Que você se muda numa fazenda, que você pode conseguir itens, minerações, até pegar madeira, construir. Pedir pra uma pessoa, esqueci o nome lá, que se chama Robin, aumentar a sua casa. Você pode fazer plantações e vários tipos de coisa. Então, o download. Vocês já devem saber como é que faz, então... Então, eu não vou poder explicar, mas talvez... Vocês já sabem como que é, né? Você que acompanha meu canal, sabe como mexe no link que vai estar aí na descrição. Então, tchau.